Catherine, por que tem que dificultar tudo? Eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Sou eu que trabalho pra pagar a hipoteca e eu pago os dois carros. É, e você faz só isso. Eu pago todas as nossas contas com meu salário. Você concordou com isso. É justo. Você não gosta desta casa? Não gosta do nosso carro? Ah, Caleb, quem é que cuida dessa casa? Eu! Quem lava todas as roupas? Eu! Quem faz todas as compras? Eu! Sem falar que eu ajudo meus pais todo fim de semana. Eu tenho toda essa pressão em cima de mim. Só o que você faz por alguém é pra você mesmo, não é isso? Deixa eu te falar uma coisinha. Você não sabe nada sobre pressão. Se essa cena é familiar para você, venha participar do congresso Família e Ideia de Deus. Dias 25, 26 e 27 de novembro, no recanto Ágape, Linha Tramontina. Preletor, pastor e doutor em família, Jaime Kemp. Querida família de Concórdia, Santa Catarina, eu terei o privilégio de estar com vocês no dia 25, 26 e 27 de novembro na Igreja Batista Ágape, em Concórdia, para fazer o seminário Família e Ideia de Deus. Estaremos juntos conversando sobre papel do marido, papel da esposa, comunicação, como resolver conflitos, vida íntima, pais e filhos e uma porção de outros assuntos. Música